Fala galera inscrito no meu canal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Felipe Kennedy, trazendo mais informações para vocês pessoal. Então, vou deixar um vídeo aqui para você, onde a tia do Lázaro Barbosa diz o porquê Lázaro Barbosa não está sendo pego pela PM. Ela também diz, enquanto ela estiver viva, ninguém irá pegar Lázaro Barbosa. Fiquem com o vídeo completo. Eu já sou velhinha, eu tenho 90 anos, fui eu que ensinei tudo que a mãe dele sabe para proteger ele, fui eu. Então não pega não, então não pega de jeito nenhum. Não vão pegar ele, ninguém pega ele, só se for onde eu morrer, mas enquanto eu for viva, ninguém perde o Lázaro Barbosa. A macumba ela é braba então? É, eu sei fazer mesmo. Não vão pegar ele, ninguém pega ele, só se for onde eu morrer, mas enquanto eu for viva, ninguém perde o Lázaro Barbosa.